Então, sabe por que você não tá vendendo? Às vezes você não tá vendendo porque seu ego é muito grande Ah, eu quero aparecer muito Você não tá vendendo Então fica aí até depois da vinheta Então pessoal, pra começar Sabe qual é a coisa mais ego que existe no planeta do marketing digital Da galáxia do marketing digital? Like de Facebook Cara, imagina assim, você é um empreendedor Você tá fazendo seu anúncio lá O que você quer? Que o usuário clique no like Ou você quer que ele clique na conversão pra fazer a venda? A maioria dos empreendedores quer o like Cara, eu tenho 300 likes Cara, eu tenho 200 likes Adoro like E essa semana eu falei com um consultor do Facebook E ele falou pra mim Não impulsione post Isso serve pra você? O cara do Facebook falou pra mim Não impulsione post A gente já sabe disso Mas pesa quando um cara lá de dentro fala pra você E te dá razões por que não impulsionar Eu vou falar pra vocês agora essas razões Quando você impulsiona um post Tá lá o postizão lindo Você tá vendo o post Clica no botão impulsionar Você impulsiona esse post E ele aparece pra um público Que está vendo o teu conteúdo Muitas pessoas não se interessam por esse conteúdo E vão lá e fecham essa publicação Quando ele fecha essa publicação Não há mais interação nessa publicação pra ele E isso ficou oculto da timeline dele Ou seja, ele não vê mais conteúdo seu O teu alcance que estava crescendo pelos likes Que você estava ganhando Agora começou a diminuir quando as pessoas começam a fechar Então isso pode virar um tiro no seu pé Se o seu negócio é muito pequeno E você ainda não tem um alcance Você pode fazer um impulsionamento Foque em anúncio Faça os anúncios pro seu Facebook Esse teu anúncio tem que levar pra algum lugar Se você ainda não tem audiência Você vai investir em bound marketing Vai criar um conteúdo Pra fazer um post E impulsionar esse post pra um conteúdo Aí isso vai ficar relevante Esquece esse negócio de ego E vai pro anúncio E o mais importante Em bound marketing não é propaganda Em bound marketing não é o seu anúncio Você pode levar do anúncio Para o seu site Mas não adianta de nada Você falar Ai meu Deus, vou vender aqui A minha empresa Não porque eu sou Um não sei o que Dez anos eu estou fazendo essa empresa Eu sei disso, sei daquilo Ninguém quer saber disso As pessoas não querem saber de você Se elas querem Elas vão lá na sua história No seu site Mas não gente Em bound marketing Você tem que ajudar a pessoa Você tem que criar um conteúdo relevante Pra sua pessoa Pra sua persona Pro seu cliente E aí você tem um monte de publicação Só falando de você É um ego enorme O em bound marketing não vai funcionar Você vai chegar pra sua agência Nossa, esse em bound marketing não tá funcionando Por que que não tá funcionando? Por causa do seu ego Você vai lá e muda o texto toda hora Tem uma equipe de criação de conteúdo Tem um planejamento Tem um funil de vendas As coisas não são na toa O blog foi criado pra atrair o seu cliente Porque ele tem uma necessidade Ele tem um problema Uma dúvida Um questionamento Ele tá com um problema existencial Ele precisa da sua ajuda Você Não do seu ego Ele não quer saber do seu nome Ele quer saber do seu produto Ou do seu serviço É isso mesmo, velho Então larga dessa vidinha Larga dessa coisa de querer aparecer Você não é a última Coca-Cola, amigo Desculpa Olha a pessoa chorando Ai, velho Eu sou a última Coca-Cola Não é não, amigão Vou te falar Vou te falar Vou te falar Como você viu aqui Olha Três profissionais aqui Que trabalham o dia inteiro Com marcas Com marketing digital Querendo gerar resultado pro cliente Passaram aqui E te deram dica Mostrando que Ego não é importante Coloca sua mentinha De empreendedor Lá na cabeça do seu cliente Começa a pensar com o seu cliente, velho Essa é o que vai fazer você vender É isso Então, gostou do vídeo? Vem cá, equipe, de novo Vamos lá Gostou do seu vídeo? Mercado Binário Tem conteúdo todo dia Tem o que mais? É o blog Três vezes por semana Tem Instagram Tem um monte de vídeo pra você Não esquece de dar um like aqui Curte o nosso vídeo E o sininho lá em cima O sininho Agora mudou o YouTube, né? Dá um sininho pra você receber Nossas dicas de marketing digital Aqui no YouTube Todos os dias É isso aí, galera Até mais Valeu Valeu Tchau 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 Tchau